Para fazer esse trabalho, eu vou precisar de motivos com cinco lados iguais, né? Então, eu optei por fazer esse daqui, que é aquele conhecido African Flower, só que ele é com seis lados, né? Aqui no caso eu fiz com cinco. O legal também é, se você for usar fio mescla, como eu estou usando aqui, deixar o mescla para fazer essa parte interna, porque essa daqui, como vai fazer emenda, é ruim emendar com fio mescla, tá? Então, vamos lá. Começando com o amarelinho, eu vou fazer cinco correntinhas. Um, dois, três, quatro, com o que foi cinco. E fecho. Subo com três correntinhas e vou fazer um ponto alto. Aqui, eu faço duas correntinhas e mais dois pontos altos. Duas correntinhas e mais dois pontos altos. Eu aproveito e vou prendendo junto a sobra do fiozinho, colocando ele assim. E quando eu crocheto, já cobre ele. Um, dois, três. Tenho três motivos, eu preciso de... Mais dois. São cinco. Quatro. E cinco. Ótimo. Aqui, eu faço meio ponto. Só dou essa laçada aqui. A laçada final, eu já aproveito e puxo o fio mescla. O que eu vou fazer agora aqui pra prender isso é... Pego o fiozinho aqui e dou um nozinho. Um nozinho simples. Só o crochetar já vai deixar ele bem firme. Eu não vou soltar o fio amarelo. Vou deixar ele aqui, que é pra não ter muita emenda de fios, né? Agora, eu vou... Essa parte azul, eu faço três correntinhas pra subir. Já vou aproveitando e prendendo o fio azul também aqui atrás, ó. O amarelinho eu deixo de lado. E aqui eu vou fazer... Um ponto alto. Vou pro próximo espaço e vou fazer... Dois pontos altos. Duas correntinhas. Dois pontos altos. Novamente. Vou repetir esse motivo até o final. Dois pontos altos. Duas correntinhas. E dois pontos altos. Duas correntinhas. Duas correntinhas. E dois pontos altos. Novamente. Duas correntinhas. Duas correntinhas. Dois pontos altos. E aqui a mesma coisa. Dois. Dois. Prontinho. Agora aqui faço três correntinhas pra subir. Três pontos altos. E vou partir para o próximo motivo aqui. Aqui eu vou fazer sete pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete. E vou repetindo em todos os espaços, olha. Ele vai ficando assim, meio abaloado mesmo, tá? O que é ideal pra gente fazer a nossa bola. Um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete. Esse finalzinho aqui eu faço três pontos com os três que eu tenho e as três correntinhas que subiram são sete. Vou fechar aqui, mas eu aproveito pra fazer o fechamento com o amarelo, tá? Fazer aqui o fechamento com o amarelo. E agora eu corto esse azul, porque não vou mais precisar dele, né? E dou um nozinho que é pra fazer o acabamento. Assim ele fica firme aqui. Não vou manter a agulha ali, porque senão foge o amarelo. Agora, eu vou fazer, subo três correntinhas, em cima de cada ponto alto, eu vou fazer um ponto alto. Nessa parte aqui agora, eu vou fazer um ponto alto, laçando ele aqui, nesse primeiro espaço aqui, tá? Que assim vai formar o nosso desenho de flor. Ó. E aí, vou continuar aqui fazendo ponto alto sobre ponto alto. Três seguidos. No quarto, eu vou fazer dois pontos altos juntos. E em seguida, três pontos altos um sobre o outro. Agora, novamente, dou a laçada aqui embaixo, e puxo um ponto alto. E agora, novamente, três pontos altos. Três. No quarto, eu faço dois juntos. Agora, mais três pontos altos. E agora, vou fazer uma laçada grande. E assim eu vou seguindo até o final. Chegando aqui nesse último, última parte final, eu faço três pontos altos. E é onde eu iniciei com as correntinhas, eu encaixo a minha agulha. É um pouco difícil, porque a gente tem um nó do outro lado, né? Mas dá pra fazer. E puxo um ponto alto. Que aí vai ser aqueles dois centrais juntos, né? Aqui eu fecho com um ponto baixíssimo. Deixo um fio um pouco compridinho. E puxo. Porque esse fio vai ajudar na emenda. Nos motivos, tá? Eu disse pra vocês, ele fica mesmo abaloado. E isso daqui vai ajudar a dar o formato da nossa bola, né? Agora, eu vou mostrar pra vocês como é que eu faço a emenda desses motivos. Aqui, eu vou começar a emendar os gomos. E o que eu preciso fazer é emendá-los dessa seguinte maneira aqui, olha. Em cada lateral, eu preciso ter um motivo. Assim. Eu vou emendar aqui a volta toda e essa parte também, tá? Assim. Dessa forma. E aqui. Eu preciso, vou precisar de dois motivos dessa forma aqui, ó. Tá? De dois conjuntos desse. Um motivo no centro e um em cada lateral. Vou unir a volta toda aqui e depois esses aqui, assim. Vai dando um aspecto de bola. Vou mostrar pra vocês como é que eu vou fazer pra unir esse motivo aqui. Vou tirar esses aqui pra não dar uma confusão visual. Tá? Aqui, nós temos a mesma contagem de ponto de um lado e do outro, né? Então, a gente vai colocar avesso sobre avesso e unir cada ponto correspondente. Esse último aqui, com o último desse lado. E aqui, aqui que é o meu fiozinho. E puxo. Deixa eu puxar mais aqui um pouco. Puxo aqui. Agora aqui, eu vou passar nesse segundo aqui e o segundo correspondente do lado de cá. É sempre bom ir observando se tá prendendo o mesmo ponto do lado de lá, que é pra dar certinho no final, olha. Terceiro com terceiro. E assim a gente vai indo aqui até o final. Novamente aqui, ó. Tá? Tá? E chegando aqui no finalzinho, já. Opa. Eu tenho esses dois pontos. Que é os dois pontos altos e os dois pontos altos juntos, ó. Tá igualzinho, tá? E aqui, eu já vou. Eu dou um nozinho desses daqui, assim, bem discreto, ó. Passo o fio aqui por dentro. Tá? Puxo aqui. Prontinho. Fica bem direitinho. E aí, eu já vou unir o outro, tá? Pra unir esse outro aqui. Abro aqui e encaixo esse daqui, ó. Esse daqui. Porque aí, já vai contornando aqui a volta toda, tá bom? E aí, eu vou unir o segundo ponto. Olha aqui, eu parei no primeiro, né? Então, eu vou unir o segundo daqui com o segundo daqui. Tá? Aqui, é bom também dar um nozinho. Que é pra firmar aqui. Pronto. E aqui, agora, então, eu vou seguindo como eu fiz no gominho anterior. Só tem que ir observando se tá unindo o primeiro com o primeiro, o segundo com o segundo. O ponto correspondente no outro motivo, pra que ele não fique torto. Não fica, assim, motivo desencontrado, né? Eu vou fazer isso a volta toda. Eu vou precisar de dois módulos, como eu mostrei pra vocês. E volto aqui pra gente unir os dois módulos e mostrar como é que a gente vai fazer pra fazer a montagem dessa nossa bola, tá bom? Então, aqui eu já tenho os dois módulos prontos. Parece até o casco de uma tataruga, né? Esse e esse aqui, tá? Esse monte de fio que vai sobrando quando a gente vai fazendo, vou colocar aqui pra dentro e depois a gente elimina no final. Por isso que a gente ainda vai precisar, né? Agora, o que eu vou fazer é unir essa parte com essa aqui, dessa forma aqui, olha. Lá, unir direitinho, tá? Só ir vindo aqui e prendendo, né? Como a gente fez com as partes separadas, né? Aqui. Vindo aqui, nessa parte aqui. Aqui. E começa a prender como eu fiz com o outro, olha. Aqui, a gente dá um nozinho pra ficar firme. E é só ir prendendo assim a volta toda. Antes de fechar o círculo todo, né? Eu vou deixar uma parte assim, ó, sem fazer, mais ou menos dessa espessura aqui, sem fechar, que é pra colocar o enchimento aqui, né? Então, eu vou dar a volta toda e quando faltar esse tanto, eu volto aqui pra gente colocar o enchimento e fazer o fechamento final da nossa bola. Aqui eu já fechei toda a volta da minha bola, deixei um espaço, né? E eu vou preencher agora com essa manta aqui, é fibra acrílica siliconada. Ela é bem fofinha e quando a gente aperta e solta, ela volta ao mesmo lugar, né? Quanto mais a gente encher, mais bonita ela vai ficar, tá? E ela também vai tomando o formato de olhinha redondinha. Aqui, já é o suficiente aqui. A gente vai modelando também conforme vai colocando. Prontinho. E agora, é só fechar essa parte aqui. Última parte que falta. E aí E aí E aí E aí Prontinho, olha A bola já ficou pronta É redondinho E é isso aí, agora já dá pra qualquer criança brincar Sem se machucar Dá pra fazer em outras cores também Sempre com cor contrastante aqui Fica bem legal E quando vocês fizerem é só tirar as fotos E mandar pro que eu gosto de ver Tá bom?